Os vereadores se reuniram nesta quarta-feira, dia 23 de novembro, para tratar da cerimônia de entrega de títulos honoríficos a cidadãos que se destacaram na comunidade sangotardense. A cerimônia, que terá cobertura da SGTV, acontece na sexta-feira, dia 25, às 19h30, onde 18 pessoas serão homenageadas. Tudo transcorria normalmente até o presidente abrir a palavra para os vereadores. E aí, a Câmara Municipal pegou fogo. Veja trechos. Uma senhora me procurou hoje, me levou até a casa dela e me mostrou o esposo dela, amado, que já faz mais de dois anos, está numa cama e que faz uso de um leite especial. Ela me disse que foram fornecido caixas de leite para que fosse consumido pelo esposo dela e que esse leite estaria perdido, fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde. E ela me disse que ela tomou conhecimento extra-oficial que esse leite perdeu devido ao mau armazenamento na Secretaria Municipal de Saúde. E que o esposo dela necessita desse leite porque é o único elemento que mantém ele vivo. Como eu trouxe aqui, nas reuniões passadas, reivindicando informação oficialmente de dois aparelhos de TV que subiram na Secretaria Municipal de Saúde, gostaria até de saber se veio a resposta. Então, da mesma forma também, senhor presidente, eu gostaria de informação oficial a respeito, se é verdade que esse leite de 30 reais da caixinha foi perdido da Secretaria Municipal de Saúde devido ao mau armazenamento. Eu quero mais detalhes. Então, assim sendo, senhor presidente, eu estou pedindo aqui oficialmente que seja convidado o Secretário Municipal de Saúde de São Jardim para que venha aqui a essa Câmara Municipal prestar alguns esclarecimentos que nós queremos saber. Eu tenho visto algumas situações acontecerem na área de saúde, coisas de ficar arrepiado. Inclusive, nessa semana passada, houve um acidente aqui nessa cidade, aqui nesse município, e não tinha uma ambulância para levar o cidadão para Patos de Minas. Foi preciso pedir uma ambulância emprestada na cidade de Tienso. Isso é uma vergonha para esse município. Isso é uma vergonha. E tem chegado ao meu conhecimento também, que lá, aquele hospital municipal, está uma pouca vergonha, uma inundícia. E é preciso realmente tomar as providências para que isso não aconteça. Eu estava esperando as coisas caírem no lugar. Não vou esperar mais nada, não. Os senhores me aguardem nessa tribuna a partir de alguns dias aqui. Nós vamos mostrar para esse povo que oposição tem que existir. E ela existe, e nós vamos cobrar. E nós vamos levar para a justiça. E nós vamos, inclusive, acabar com algumas coisas que acontecem aqui. Eu já vi falar em funcionário fantasma. Eu já vi falar em fila fantasma. E agora eu já ouço falar também em maquinário fantasma. Que é contratado, não faz o serviço, paga-se, e a gente sabe que o dinheiro está sendo rachado. Isso é um absurdo, está acontecendo na pava dos vereadores. E essa casa deveria ter vergonha e requisitando a prefeitura os processos recitatórios. E nós temos dois aqui, ó. Essa casa não quis investigar. Ela não quis investigar, não. São as obras, as marcas, a contratação das marcas da empresa AJB Construtora. Estão aqui. Redatório de 12 páginas para o Ministério Público. De Bairras, já se fiz isso da televisão, a televisão, o senhor secretário, quando eu fui respondendo, vou passar um pouco para o senhor, porque eu vim aqui na cama, da equipe que eu procurar lá. E, no caso, você pediu para o senhor secretário vir aqui e responder sobre esses dois fatos, né? Então, é, vestimos com o fato de relator, é bom que depois você traz uma outra pessoa, né? Para a gente perguntar para ele, como fica acontecendo. Sobre a televisão, respondeu ali. Quando eu trouxe o B.O., fez o B.O. e tal, o ofício ali, para a gente passar uma conta, depois pode ser lida aqui na Câmara também. Outra coisa, eu gostaria que o senhor notificasse a Copasa, fez um experimento, se possível, no nome de todos os vereadores, porque eu recebi uma denúncia que está, eu não sei se está caminhando ou se já existe há algum tempo, um chiqueiro ao lado da represa do Malvinhário e que todos os restos desse chiqueiro estão caminhando na represa. Não confirmei o fato de ser jurídico, mas eu gostaria que notificasse a Copasa para que ela tomasse as congelências cabelos junto à vigilância sanitária. A Copasa está relaxada, não é só com o Malvinhário, não. E, para o senhor presidente, é brincadeira, é sacanagem. O que está acontecendo é sacanagem, é o seguinte, todo dia aparece um novo buraco na cidade, como a placa de Copasa. Todo dia. E a sacanagem é tão grande que é o seguinte, se eles fizessem um buraco, então faz dois, três dias, uma semana depois, tudo bem. Mas, se eu estou contando, já tem 12, 15, 30 dias um buraco. Todo dia. Outro dia eu fiz um requerimento aqui, pedi um redutor de velocidade, porque vários carros já capotaram naquela curva ali acima do palmeário, acesso a Alba Esperança. Ali é uma curva piriposa, estreita. E eles foram lá agora para pentecar o resto, furou um buraco na curva, botou a placa, hoje está com 12 dias, senhor presidente. 12 dias, um buraco, onde já foi a presidente sem buraco. E eu já falei aqui, hoje é a quarta vez. Eu quero, no papel, oficialmente, o quanto que a Copasa já arrecadou com essa taxa de esgoto, quanto que ele já investiu em São Botarmo, e por que, senhor presidente, os buracos, todo dia um buraco não que São Botarmo. São Botarmo está cheio de buraco, cheio de placa. Copasa! Pelo amor de Deus, senhor presidente, eles estão fazendo nós de palhaço. Palhaço! E aqui não tem palhaço, senhor presidente. Se começar a acontecer de novo, se não vai acontecer, senhor presidente, eu vou placa uma bananeira em cada buraco da Copasa. Vai virar uma lavoura de bananeira em São Botarmo. Eu estou avisando. A empresa AJB faturou em São Botarmo aproximadamente um milhão de reais. Uma empresa que tem um capital de 60 mil reais faturou aproximadamente um milhão de reais com oito contratos. É dessas coisas que nós precisamos saber realmente. E nós estamos sabendo, senhor presidente, que tem mais empresas. Olha, a primeira empresa que contratou obras em São Botarmo foi em 2009, nessa gestão. foram horas e horas de marcas. No ano de 2009, senhor presidente, foi isso que aconteceu. No ano de 2010, senhor presidente, foi a empresa AJB que levou 146 mil reais em serviços de marcas. Não comprovados. 33 horas de marcas por dia que a marca fez. Por isso que eu estou dizendo que a marca é uma fantasma. Isso não existe, minha gente. Isso não existe. Agora fiquem sabendo que uma nova empresa foi contratada mais 190 mil reais de hora de patroa para trabalhar em São Botarmo. Onde é que estão as marcas que foram compradas com o dinheiro público? Onde é que estão as marcas novas que desfilaram com a diversidade da cidade? Onde é que estão? Essa cidade, senhor presidente, foi instalada aqui uma quadrilha. Uma quadrilha. Estão roubando o dinheiro público. Estão roubando o dinheiro do povo de São Botarmo, claramente. O dinheiro que precisava ser investido na saúde está indo para bolso de bandido. A bandidagem está instalada aqui. Tem bandido que sai na rua e quando é questionado ele fala nós temos que roubar mesmo. Isso é vergonhoso, senhor presidente. Isso não pode acontecer. O povo de São Botarmo está nos assistindo nesse momento. Fiquem atentos. Eu não sou contra pagar atrapalhamento de esboque. Nós muito pelo contrário. Nós temos sim que nadar os esboques. Agora nós estamos pagando a Copasa para levar o esboque e jogar aqui nos colhe. Isso é que eu não aceito. Isso é um absurdo. A gente vai tentar ver se a gente consegue marcar um ano. Ver se recebe a gente. Eles nem receber a gente ou não receber. Primeiro, tenta ir para os outros e vai conseguir ir para a regional de Araxá. Vamos tentar marcar a reunião e nós vamos ver a vez se tiverem esforço a ele. Desculpa, meu. Não havendo mais nada, é uma graça de Deus que vai encerrar a reunião. Amém.